Oi, oi, gente! Bem-vindo a mais um Aqui na França. Hoje a gente vai falar sobre algo que eu descobri e que eu achei muito doido. Eu, assim, é o seguinte, eu entrei no YouTube e eu coloquei Na França tem e teve dois ou três, duas ou três sugestões do YouTube me propuseram Na França tem como se casar com gente morta? Na França tem como casar com um morto? E aí eu fiquei, tipo assim, muito intrigada com isso e disse Gente, que absurdo é esse? Por que as pessoas querem saber isso? E aí eu fui pesquisar. E aí, então, vendo que teve muita pesquisa sobre isso Eu decidi responder essa pergunta pra vocês e explicar um pouco do porquê dessa pergunta. Então, gente, na França isso não é comum. As pessoas não casam com morto, assim, do dia pra noite Não se casa com gente morta. A gente casa com gente viva. Por que que essa polêmica surgiu? Por que que as pessoas foram procurar isso, né? Por que no Brasil a gente gosta de sancionalismo, né? A gente adora pesquisar coisas doidas e bizarras Que a gente imagina que nos países europeus não existem, né? Que só existe bizarrice no Brasil. Não, bizarrice existe no mundo inteiro. Inclusive, essa é uma bizarrice francesa, né? Que talvez tenha acontecido por conta de uma herança ou um amor muito profundo, né? Mas, enfim. Sim, uma pessoa casou com um morto na França. Eu não achei outros casos, mas existe um caso conhecido na França Que foi de um casal que tinha marcado a data do casamento já um ano antes do casamento acontecer E dois dias depois, três dias depois, o futuro marido, né? O noivo sofre um acidente de carro e morre. O que acontece é que todos os papéis já tinham sido lançados pro casamento. Eu falo de um casamento no cartório, né? No religioso. Eu acho que isso não seria possível. Então, todos os papéis já tinham sido lançados. Só faltava ser enviados convites. E então, essa futura esposa movimentou ali céus e terras pra poder casar com o defunto. Ela já tinha dois filhos do futuro marido. Então, ela criou um dossiê, né? Ela criou uma pasta cheia de documentos que justificava o fato que eles já viviam juntos há não sei quanto tempo, que eles tinham dois filhos, que eles iam se casar, que ela tinha comprado já, de fato, o vestido de noiva antes da morte do futuro marido. Ela juntou todos esses papéis com a ajuda do prefeito, porque pra poder se casar com um morto aqui na França, você tem que pedir autorização pro presidente da república. Se o presidente da república aceita, você pode casar com um morto. Oh, você casa com um morto, é. Enfim, aí o prefeito da cidade ajudou a noiva a organizar todos esses papéis, enviaram pro presidente. Nesse caso, ele aceitou, ele aprovou a ideia, sabendo que o dossiê era bem gordinho, que já tinha todos esses papéis que eles queriam, e que os papéis já tinham sido tudo encaminhado. E parece que a vítima... A vítima não, né? Que a vítima morreu. Parece que a noiva enviou os convites pras pessoas, e o casamento ocorreu um ano depois da morte do noivo. Então, não é um processo fácil, existem algumas condições, e só pode acontecer se o presidente da república autoriza. Essa pessoa que se chama Magali Jaskiewski, se casou com Jonathan, em 2009. Como o casamento foi em 2009, e o presidente da república era de 2007 a 2012, né? Porque aqui a gente tem 5 anos de mandato. Então, o presidente nessa época era Nicolas Sarkozy, que autorizou este casamento. Então, hoje em dia, não sei se é permitido. Talvez o presidente atual não autorize. Daqui a dois anos, será um outro presidente, que talvez não autorize, ou talvez autorize. Então, é muito raro acontecer. Então, né? Isso é uma situação muito delicada que aconteceu, e que a pessoa queria realmente. Já estava com o casamento marcado, papéis enviados, e conseguiu se casar com o morto. Então, ela levou o quadro do morto no dia do casamento, né? Então, tinha ali a foto do noivo, e ela, o prefeito, organizou e fizeram tal este casamento. Esse é o único caso conhecido de alguém que casa com o morto aqui na França. Essa é a curiosidade de hoje. Eu não sei se no Brasil a gente pode casar com o morto, em algum outro lugar do mundo a gente pode casar com o morto. Se você sabe, escreve aqui nos comentários pra mim. Dá um like nesse vídeo se tu gostou, compartilha, porque essa anedota é muito engraçada. Triste, né? Engraçada? Não sei o que que eu... É meio dos dois ali, né? Humor macabro. Dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal, e me segue no Instagram, que lá eu também conto mais coisas do dia a dia, e faço lives, e tem muita galera bacana lá, e muitas fotos bacanas também. Então, vem comigo. Até mais. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti